E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Vamos lá pessoal, fazer nossos PVP de hoje. Nossa, fizeram aquela juntada do servidor, ficou ó, uma bosta. Meu time tá... é isso aqui mesmo? Tem nada pra mudar? Vou pra procurar então. Vamos ver o que a gente consegue achar aqui. Olha só, hein? Achei um carro. O cara tem um Titar também. Tem uma baleia, venossauro, charizard. Cara, o time dele tem algumas coisas parecidas com o meu. Alguns tem vantagem. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Com certeza ele vai começar a Titar, né? Vai. Pô, eu podia começar de... Vai que tem voar? Não sei. Tá, tá. Não vou começar. Eu ia arriscar começar de metacross. Mas eu vou começar de Tiranitar mesmo. Ele começou de Charizard. Tá, vou dar um Stealth aqui. Acho que ele vai trocar. Se pá, ele troca pro Tiranitar dele. Não, trocou pro Kyogre dele. Ok. Tá. A gente conseguiu aqui setar o Stealth então. Acho que vai vir um Atersprout. Vou dar ao ar. É, foi isso mesmo. Entrou o Charizard. Foi muito punido, por sinal. Acho que ele vai atacar, mas de todo jeito eu vou pôr pra dar o ar aqui. Ele nem atacou. Tá, então o Charizard a gente matou. Colocou o Garchomp. Ah, agora ele vai querer dar o Earthquake. Eu vou deixar ele dar. Porque depois eu entro com o Dragonite. Entrou o Venossauro. Cara, acho que ele já teria matado o meu Tiranitar. A essa altura, hein. Olha o Slip. Slipseed. Cara, safado, mano. Agora ele vai curar, né. Vou curar um pouquinho ali. Tá bom. Acho que vai dar um Sword Dance, hein. Eu vou pôr meu Dragonite aqui. Olha só. Vai, que skill que ele deu? Vou dar o 3. Eu não vi o que ele fez. Eu pensei que ele tinha dado a Dragon Tail. Eu não sei o que ele fez. Eu não vi o que ele fez. Entrou a baleia. Nossa, não morreu. Caraca, mano. Baleia tá tanque, hein. Eu também tava mais um. Não, não tá nem mais um. Agora batei a baleia. Ok. Saiu. Tá, deixa eu tentar achar outro aqui. Olha só, hein. Esse time aqui me é conhecido um pouco. Eu estou me lembrando desse cara. Eu acho que esse cara, eu já enfrentei ele um outro dia aí. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Olha a raica dele tem bônus ali ativado. Bug Dragon Fairy. O que vai acontecer? Aumenta? O que ele fez? Ele colocou o Garchomp. Eu acho que o Garchomp dele vai dar o Stealth agora. Com certeza. Nossa, é um Mega Garchomp. Olha isso. Não é do Earthquake. Eu achei que ele ia dar Stealth. Tá, entrou a Raikaza. Agora, então, já fica um pouco... A situação fica um pouco complicada. Porque... Não, se ele atacar, tá de boa. É. Tá de boa, sim. De boa, né. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu Dragon Knight. E aí eu uso um Dragon Dance. Se ele me atacar, eu ganho o buff. É. Bem o que eu previ mesmo. Aí eu vou dar o Outrage. Eu não sei o que ele vai colocar. Mas se ele trocar para alguma coisa, Eu acho que eu mato. Acho. Não tenho certeza. Tipo isso. Eu acho que eu mato o Rupa. Tá 4072 ali. É, matei. Ó, menos um. Já estamos bem. O Rinker vai ganhar uma velocidade agora, né. Ele está com um bônus de Speed. Mas eu ainda estou no lucro. Entrou o Garits. Agora o Garits vai bater primeiro. Eu acho que ele... Será que ele vai tentar dar um Dragon Dance? Não, né. Porque não faria sentido. Mas eu acho que eu não morro no Ice, não. Não é possível. Será? Morri, não. Ó. Deu bom. Matei dois. E agora? E tem dois Dragão ali ainda, hein. Tem. E vai poupa atacar. E vai poupa atacar. Vou deixar ele matar. Ó. Dragon Claw. Ok. Ok, 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 ok. Vou dar um Ice Spire aqui. Com certeza ele é mais rápido que eu. Não existe possibilidade desse cara bater depois de mim. E agora? O que que vai fazer? Ó, ele deixou. Pirei. Eu achei que ele ia tirar. Jurava que ele ia tirar. Agora ele vai entrar com a Raikaz ou Mewtwo. Acho que vai ser o Mewtwo. Sabia que era o Mewtwo, mano. Eu vou dar um Ice Spire direto, mano. Nossa, ainda bem que eu dei Ice Spire direto. Se eu tento fazer qualquer coisa, eu ia me dar mal. Eu sei lá o que que ele tentou fazer. Vai que ele tava um Pissing Up. Já pensou? Nossa, ia dar muito ruim, mano. Mewtwo copiaça os meus buffs. Hum, a casa ia cair pro meu lado, viu? Ok. Eu não sei o que que ele fez, mas dessa vez ele bateu. Ele bateu o primeiro que eu. Não sei. Não deveria. Mas bateu. Entrou a danadinha ali, hein? E agora se ela não atacar, eu me bufa. E se ela atacar... Ah, ela atacou. Pensou se ela se bufa. Tá, a gente ainda tem o Rupa. E tem o Charizard. Eu vou pôr o Rupa. Eu vou pôr o Rupa porque é o seguinte. Depois a gente pode usar o Charizard e se pá pra alguma coisa, né? Ó, arranquei bastante. Dei Flint. Ótimo. Flintou. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou dar outro Dark Pulse aqui. Trocou pro Giratina. Nossa, super efetivo. Caraca, arranquei demais. Acho que ele não pensou que ia arrancar tanto. Vai voltar pra Giratina. Ó, vai voltar pra Raikaza. Ah, mas ele morreu no próprio negócio. Ok. Tá ótimo. Tá, vamos tentar achar mais... Já deu o tempo do vídeo, né, pessoal? Dava pra terminar por aqui o vídeo. O que vocês acham? Teve duas lutas bacanas. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui. Eu vou tentar achar mais uma. Vamos ver. Se achar uma luta massa, a gente vai. Se for um cara muito forte, aí eu encerro o vídeo. Vamos lá. Ixi, mano. Vai dar não. Caraca, velho. Olha isso aqui, velho. Isso aqui, olha esse. Nene, esses aqui, ignora todos. Só foca nesse, ó. Só esse bichinho aqui, ó. Só esse aqui. Eu quase nunca vejo, mano. Tem que ser VIP, muito VIP pra ter aquele bichinho ali, ó. Vamos ver. Eu achei que vai começar com ele, quer ver? Se blei, mano. Se blei só pagando. Eu nunca vi alguém tendo esse blei sem ser pagando. Olha, começou a Lugia. A Lugia Dark. O HP dela tá meio baixo. Aparentemente, o cara não é level tão alto, não. Vamos ver se vai lutar. Se ele lutar direitinho, a gente ainda deixa no vídeo. Agora, se ele ficar trocando e tal, aí... Aquela coisa chata, aí eu vou sair fora. Nossa. Caraca, tem duas fleites ativadas ali. Meu Deus do céu. Que runa, né? Ele tem runas ativadas. Nossa Senhora. Eu nunca vi dessa cor. Curse Blade. Caraca. Olha só quem apareceu. 7.804. Olha só o Sonic Edge. Nossa, mano. Só ranqueou 800 no crítico. Caraca. Meu Deus do céu. Ele tem aquele ataque hiper, hiper Space Fury, se eu não me engano. Eu vou com a Cloyster. Só de Aue. Vamos ver. Será que ele... Não, ele não bate. Eu bato com o Marlene do que ele. Nossa, tantinho que eu ranque, mano. Plintei. Ai, que zoado, mano. Que zoado. De novo. Plintei de novo. Ó, já ranquei a metade. Se eu flintei mais cinco vezes, eu consigo matar ele. Agora não foi, não. Não foi, não foi, não foi. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É, aí, hiper Space Fury. Cara, esse ataque é muito bom, mano. Eu queria ter ele. Eu pôr meu roupa aqui, só pra ver quanto que ele ranca. Vou bater primeiro mesmo. Uai, travou? Aconteceu. Uai, gente, o que aconteceu aqui? Travou. Ó, o dele tem uns bichinhos do lado, ó, que evoluiu. O meu não tem, não. O meu é normal. O dele é o de rico, o meu é o de pobre. Ele saiu, o cara caiu. Ah, então foi bom ter lutado. É isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreve no canal, comenta embaixo se você achou. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau.